Várzea é a origem, pelo menos aqui em São Paulo, das próprias margens dos rios, que é onde o futebol amador começou aqui em São Paulo. As margens do rio Tamando Atei, do rio Tietê, então aquela margem chama Várzea. Então as pessoas que tinham o menor poder aquisitivo, não podiam jogar futebol nos colégios e clubes, falavam vamos jogar bola na Várzea. Então esse nome se popularizou aqui em São Paulo. Eu costumo chamar que a gente vive uma gourmetização do futebol de Várzea. Qual é a graça de se cobrir, de se falar sobre futebol amador? É justamente a sua precariedade, justamente as suas peculiaridades, os campos de terra, os campos com linhas tortas. Essa é a graça, esse é o diferencial. Se a gente transformar os campos de Várzea em McDonald's do futebol, McDonald's do futebol amador, e padronizar tudo direitinho, vai ficar tudo igual de novo e a Várzea vai perder a sua identidade. A Várzea vive um período de falta de identidade por conta da profissionalização. É claro que há algumas décadas a reclamação era justamente essa, a falta de apoio. E hoje em dia o futebol de Várzea conta com algum tipo de apoio. E é merecedor? Claro que é merecedor. Jogadores que recebem merecem? Merecem. Mas eu penso que tudo isso está fazendo com que o futebol de Várzea perca totalmente a sua identidade. E antes da sua identidade, vamos ver o futebol de Várzea perca totalmente a sua identidade. E depois depois de você queira toda a sua identidade, vamos ver o futebol de Várzea perca política.